Fala aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Vamos para mais um vídeo de Firebird. Hoje eu vou mudar um pouquinho o foco, sair daquelas funções, né? Semana passada fizemos o cálculo de média, somamos. Hoje nós vamos falar um pouco de Procedius, tá? Que são os procedimentos, para que você possa automatizar algumas tarefas, então para facilitar um pouco a vida, a nossa vida no dia a dia de programar, né? Então é assim, algumas pessoas, você é igual aos gatilhos, né? Então é mais ou menos igual ao gatilho sim. O gatilho é disparado, quando nós falamos em gatilhos, ele é disparado antes ou depois de uma inclusão, de uma alteração ou de uma exclusão de registro da base de dados, né? Os procedimentos, você pode executar ele quando houver necessidade. Então, você pode tanto executar ele direto, né? Aqui do seu gerenciador de... Sua IDE aí, gerenciador de base de dados, né? Ou através de um programa externo, que nem seu programa em Delphi, Lázaro, se eu posso executar, normalmente o procedimento tem a resposta dele, né? A resposta imediata do banco, né? Legal? Então, vamos começar. Primeira coisa, clica aqui com o botão direito, Create New. Ele já vai trazer aqui um script, ó. Vamos fazer primeiro um teste, eu vou mostrar como se cria. Então é assim, ó. Aqui ele já vem escrito, ó. Create, Procedure, Nome. Você vai colocar aí, vamos lá, soma valor, tá? Os parâmetros é o seguinte, é o parâmetro que ele vai receber. Então, eu vou receber o valor número 1, do tipo inteiro, tá? Vírgula o N valor número 2, do tipo inteiro também, tá? Legal? E eu vou retornar, tá vendo? Aqui tem o Return. Eu vou retornar o quê? O Result, né? O Resultado. Ou Total, tanto faz. Você dá o nome da sua variável que se achar melhor, né? Ela também vai ser inteira. E aqui dentro, eu não vou precisar declarar nenhuma variável, porque eu não vou trabalhar com variável. Aqui dentro, você vai digitar o seu código. No nosso caso, vai ser o quê? N total é igual a N valor 1, vírgula, opa, mais N valor 2. Beleza? Ponto e vírgula. Executo. Não deu nem nenhum erro. Gravo aqui, confirmo no commit. Então, ele criou aqui o nosso procedimento, né? Como que nós executamos esse procedimento? Execute. Procedium. E o nome dela? Soma valor. Beleza? Quando você coloca, abre o parênteses para passar o parâmetro, ele já fala que há necessidade de você passar o valor 1 e o valor 2. Então, vou passar aqui o quê? 10,20. Beleza? E vou executar. Ele me retornou 30. Por que ele retornou 30? Lembra que quando nós criamos o nosso procedimento, ele vai receber o valor 1, que é 10. O valor 2, que é 20. Vai somar o 1 com o 2 e resultar no total. Fechou? Fácil de criar, né? Agora nós vamos complicar um pouquinho. Supondo que... Vamos criar aí um procedimento para você atualizar o valor do seu produto, tá? Então, botão direito, Create New. Como vai chamar o nome do nosso procedimento? Atualiza. Eu vou colocar um ST aqui no início, que é para saber que é uma Storage Procedure, tá? Atualiza o valor. Nossa senhora, estou muito ruim. Atualiza o valor. Ok? Nesse Atualiza o valor, eu vou receber o quê? Eu vou receber nCódigo, que é o código do produto, e nPercentual. Legal? Não vou retornar nada agora. Beleza? Não quero declarar nenhuma variável. Então, Update, Produto. Já vamos colocar aqui embaixo, ó. Where, Produto, Pronto, Opa. Ponto, ProCódigo, for igual ao quê? A nCódigo, tá? Então, eu vou fazer o Update do produto de que campo? Vou fazer do campo Set, Produto, ProValor. Vai ser igual ao quê? Ao produto, ProValor, tá? Mais, vou abrir e fechar o parênteses aqui. Produto, ProValor, N Percentual. Vou colocar mais um parênteses aqui, ó. E colocar um dividir por 100. Opa. Eu não preciso desse. Legal? Então, vou criar aqui, vou executar. Deu um erro na linha número 4. Porque eu não declarei que tipo que é, é inteiro. O percentual aqui é inteiro também. Beleza? Eu criei, então, essa história possível, né? O nosso procedimento de armazenamento com a função de que ele vai achar o percentual, somar com o valor do produto e atualizar o cadastro. Vamos dar um exemplo. Quer ver? Vamos abrir aqui o... Um editor de texto, simplesinho. Supondo que o produto hoje ele custa 100 reais mais 50%, ele vai dar o quê? 150, correto? Vou abrir a calculadora. 100 mais 150... Opa. Mais 50%. Vai dar 150. Bateu com o nosso cálculo aqui, correto? Só que... Quando nós... Isso porque nós temos aqui o percentual. Quando nós temos, o que essa fórmula está fazendo? Então, para que você possa entender. Ela está pegando o valor do produto 100 vezes o valor que ela vai receber do parâmetro 50 dividido por 100. Beleza? Mais o quê? O valor atual do produto que vai resultar no produto atualizado que é de 150. Tá? Isso daqui que está entre parênteses é exatamente essa fórmula aqui. Show de bola? Vamos fazer um teste? Vamos confirmar aqui, dá um commit. Opa. Fechar sem salvar. Como que eu chamo, então, esse procedimento? Ah, antes de chamar o procedimento, vamos ver aqui... Produto... Browser. Observe que a nossa picanha está 54,50, certo? Vamos executar agora o nosso procedimento. Então, execute o quê? Procedium e o nome dele. ST atualiza valor. Na hora que você abrir o parênteses, ele já vai perguntar que código que você vai atualizar de produto, tá? Qual o valor que você quer aumentar. Então, no nosso caso, 50% no código número 2. Deixa eu abrir a calculadora aqui de novo. O código 2 é o bolo de fubá. Ele está custando hoje 6,80, tá? Se eu quiser mais 50%, adicionar 50% no valor, ele vai para 10,20. Então, no nosso caso, eu só vou executar isso, ó. Execute, procedia, atualiza valor, o código do produto é 2 e o 50 é que eu quero 50% a mais. Né? Nessa atualização de preço. Vou executar, vou gravar. Se eu der aqui um... commit select asterisco from produto. 10,20, ó, o bolo de fubá. Ele fez exatamente na nossa conta, ó. 6,8 mais 50%, então ele foi para 10,20. Você, na sua... no seu procedimento, você pode, por exemplo, nesse atualiza valor, vamos alterar aqui, você poderia mudar, por exemplo, fazer o update do produto, atualizar todos os produtos, tá? Cujo código do grupo for igual a n código. Então, todo mundo que for do grupo padaria vai subir 50%, tá? Então, esses procedimentos nada mais são do que instruções SQL, que eu já mostrei como fazer antes, né, atualizar algum campo, só que de forma como se fosse uma função, né, olha só. Você não precisa escrever toda hora, então, vamos supor que numa época de inflação suba todos os dias o produto, todo dia você vai ter que criar uma rotina para disparar esse procedimento ou escrever tudo isso em SQL. Então, não, você cria como se fosse, você cria esse procedimento como se fosse uma função, passa o parâmetro e ele atualiza para você. Legal? E a vantagem que é o quê? Quando você fala, assim, nesses procedimentos que estão integrados no seu banco de dados, ele não consome a sua rede. Vamos supor que você esteja numa empresa com banco de dados gigantes e com 50, 60, 70 estações trabalhando, requisitando operações e consultas e queries, né, cada um na sua ideia de desenvolvimento, por exemplo, se for no Delphi, você está executando consulta, você está editando o registro, travando o registro na sua estação, sendo que aqui para um procedimento, ele faz direto lá no banco, né, então você vai ganhar performance utilizando esses procedimentos, porque ele faz tudo direto no banco, ele não vai fazer na sua estação, né, na sua estação de trabalho. Então, claro, se você tiver um computador aí na sua casa, igual nesse momento estou fazendo no meu, não vou sentir a diferença, mas quando lidamos com uma alta capacidade de dados, você vai sentir, sim, uma diferença nas suas transações, vamos assim dizer. Tanto é que existe pessoas que defendem para quando determinado algumas tabelas, eles criam procedimentos para atualização e edição de registros. Vamos criar uma aqui, tá? Create new, como vai chamar aqui o nosso procedimento? Vamos colocar como edt produto, que é edita produto na realidade. A nossa tabela de produto está aqui, nós temos esses campos, tá? Eu vou colocar aqui o quê? Os campos que eu vou receber. Então, vamos pensar logicamente, eu preciso saber o primeiro campo se é, eu preciso saber o primeiro parâmetro se é uma inclusão, uma exclusão ou uma edição. Né? Se eu vou incluir, alterar ou excluir. Então, C tipo. Ele vai ser do tipo o quê? Varchar 1. Beleza? Eu vou precisar saber o código do produto que ela é do tipo inteiro. Vou precisar saber, ou melhor, eu vou precisar ter, né? Não, é, vou ter que receber, não vai ter jeito. Então, a descrição do produto do produto. Varchar 20, né? Para bater aqui. Beleza? E vou precisar do grupo inteiro do valor. E do valor. E do valor. O valor, ele vai ser numérico. Tá? 6,2 conforme a nossa base de dados. Só vou inverter aqui para deixar na mesma ordem. observem que fora o tipo, que é o tipo de dados que eu vou receber, se eu vou incluir, alterar ou excluir, o resto está igualzinho os campos do meu cadastro de produto. Eu coloco o N na frente para eu saber que é numérico, né? Ou inteiro. E o C é que eu sei que é de carácter. Tá? Eu não vou retornar nada. Não quero retornar nada. Beleza? Eu não vou, não preciso declarar variável. Eu não vou ficar calculando nada. Eu só vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui assim. If, abre e fecha parênteses, tudo que abre e fecha. Tipo, for igual a i. O i, como é que é carácter, vai estar entre aspas. Então, tem, ele vai fazer, né? Vai executar o quê? Um insert into produto, beleza? Que campo que ele vai atualizar da minha tabela de produto? Produto código, né? Vamos copiar e colar aqui para ficar mais fácil. além do código, ele vai atualizar o produto nome, o produto grupo e o produto valor, tá? Beleza? Então, o que que eu tenho que passar aqui? Na linha de baixo. Os valores. Lembra que eu mostrei como fazer a inclusão? Values, tá? quais são os valores? Então, ele está recebendo, como ele está recebendo o parâmetro, nós vamos gravar em base de dados, ele está recebendo o código PRO, então, é o n código, que são as nossas variáveis lá em cima. C descrição, n valor e n grupo, tá? Coloquem sempre os dois pontos aqui na frente que ele pode gravar o valor. Isso é se ele for uma inclusão. Legal? Vamos colocar aqui else. se ele não for uma inclusão, então, eu vou fazer C. O C, se o tipo, né, for igual a o A de alteração, ele vai executar o que que ele vai executar? Um update produto de campo que ele vai atualizar C produto, o código não precisa, né? Então, ele vai receber o valor, o valor, vamos fazer na ordem, né? O nome vai ser igual o quê? A C descrição, o grupo, o grupo, vai ser igual a n grupo, e o valor vai ser igual a n valor. Beleza? Só que aqui tem um detalhe, eu preciso de um error aqui, uma condição, que condição? Que o produto, o pró-código, for igual ao quê? Ao n código. E fechei essa. Beleza? colocar um outro else aqui, tá? E mais um if. If esse tipo for igual a um e que é de exclusão, faça. Como que exclui o produto? Você lembra? delete from a tabela de produto. E a condição aqui de cima é a mesma. Tá? E agora, por último, nós vamos dar um vamos suspender e tá feito. Executamos, não deu nenhum erro, agora eu vou explicar passo a passo o que nós fizemos. Deixa eu gravar aqui, né, pra não perder. Aqui nós criamos um procedimento com o nome de edita produto. Vamos receber o parâmetro tipo, o tipo é CDE, I vai incluir, A vai alterar e o E vai excluir. Além do tipo, vamos receber o código, a descrição, o valor e o grupo. Beleza? Então, aqui nós verificamos a condição, se o tipo for igual a I de inclusão, vamos dar um insert na tabela de produtos e atualizar os campos do produto com os valores recebidos. Se o tipo for igual a A, nós vamos fazer um update do cadastro de produto no nome grupo valor desde que o código do produto for igual ao valor recebido como código do produto. Então, se você passar aqui que está alterando o código 10, todo produto com o código 10, ele vai passar os novos parâmetros recebidos. E o E, ele vai apagar. Legal? Como nós executamos isso? Primeira coisa, vamos lá em produto e vamos dar um browser, vamos selecionar todos aqui. Observe que eu tenho o cadastro até o 10 que é o feijão branco. Legal? Se eu quiser incluir, o que eu faço? Eu vou executar esse procedimento. Você lembra? Como chama essa história de porcílio? Ela se chama EDT produto. Vou abrir o parênteses. Ele fala que eu tenho que passar o código. Eu já tenho o código 10. Então, eu vou incluir. Primeira coisa, eu vou incluir. É que não está cabendo aqui, por isso que vocês não podem ver. Olha lá, C-tipo. Então, eu vou passar, como eu tenho que passar um tipo carácter, então, ele vai ser um I maiúsculo, porque na nossa regra está I maiúsculo, entre aspas, que já são caracteres, o novo código, o código de inclusão, a descrição do produto celular LG, o valor do produto, que é um 56699, e o grupo do produto. O grupo vai ser o grupo número 4. E vou fechar parênteses. Vou executar. não deu erro, vou gravar aqui. Observe que ele cadastrou o celular LG. Valor e grupo. só que está vendo que o grupo ficou errado aqui? Vamos ver por que ficou errado. Vamos abrir o nosso procedimento aqui, ó. Eu inverti, ó, o valor com o grupo. Beleza? Então, vamos editar aqui, edit. O grupo é o último, galera. Legal, agora sim, ó. Código, código, descrição, 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 valor e grupo. Ok. Fechar esse monte de janelas, tem transação pendentes. ele deu um erro porque tem uma vírgula aqui e tem uma sobrando aqui. Vamos abrir nossa query de novo. Agora, lembra que nós fizemos uma inclusão? deixa eu abrir outra query aqui. Select asterisco from produto. Where produto código in era o nosso código 11, certo? Então, ele está invertido aqui, eu preciso consertar. então aqui no nosso procedimento eu vou colocar um A que é de alteração e eu vou só inverter aqui. Quatro, é, eu não preciso nem inverter porque eu inverti no procedimento, né? Só que eu vou colocar outro preço só pra você ver que mudou. Seiscentos reais e o grupo passa a ser cinco. Executei meu procedimento, gravei, beleza? E agora ele atualizou, ó, LG, o valor passou no valor e o grupo passou no grupo. E se eu quisesse excluir um produto? Como eu faria? Eu vou excluir aqui. Ou ele exclui, tá? Beleza, já excluiu o produto número 11. Então, algumas pessoas defendem a tese que, em grandes corporações, quando você usa procedimentos pra fazer atualização da sua base de dados, onde você só dispara na sua aplicação e já passa os parâmetros, é, consome menos rede, é mais ágil, porque tudo é feito no servidor, na sua base de dados e, assim, melhora a performance da sua aplicação de grandes portas, tá? Então, a nossa aula de hoje foi exclusivamente pra criar esses procedimentos, né, mostrar pra você o que você pode fazer com isso, tá bom? Se gostou, aí, dá um like. Muito obrigado, até mais, tchau!